Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de arquitetura de computadores. Agora nós vamos realizar a montagem da nossa calculadora em OCTAL. Já fizemos todas as partes da nossa calculadora e agora a gente vai para a parte final, que é a montagem da nossa calculadora. Então a nossa calculadora OCTAL tem as entradas aqui para o primeiro valor, do cálculo, essas entradas de baixo para o segundo valor. Essa informação, esses dados de entrada vão ser convertidos de OCTAL para binário. Então uma vez que um dessas entradas foi clicado aqui, vai ser convertido para binário, 3 bits, isso vai entrar numa unidade lógica aritmética. Aqui a gente tem 3 unidades lógicas aritméticas de 1 bit, mas a gente vai construir aqui uma ula de 3 bits. Então o valor de A vai entrar, o valor de B vai entrar. E a saída do resultado vai para um conversor de OCTAL para display de 7 segmentos e vamos exibir o resultado desse display nesse display. Então mais alguns detalhezinhos sobre o segundo dígito, no caso de uma soma que vai extrapolar uma casa de OCTAL, nós vamos implementar utilizando o carryout da ula e também utilizando o bit que vai indicar o bit que vai indicar benegue ou não. Então vamos partir para a montagem da nossa calculadora. Nós temos aqui já alguns circuitos que foram construídos durante esse exercício. nós vamos editar aqui esse circuito da ula. Nós temos já uma ula de 1 bit e uma ula de 2 bits nesse circuito, mas nós vamos construir uma ula de 3 bits, que a nossa operação é em OCTAL. Então nós precisamos de uma ula cuja entrada de A e entrada de B sejam de 3 bits. Então para isso nós vamos adicionar um circuito, vamos chamar de 3 bits, muito bem. Nessa ula de 3 bits nós vamos utilizar 3 ulas de 1 bit. Vamos colocar uma entrada de 3 bits para A, uma outra entrada de 3 bits para B, vamos utilizar um distribuidor que vai separar os bits da entrada, colocar também um distribuidor para B. Aqui nós temos o bit menos significativo que sai na entrada zero do distribuidor. O bit menos significativo é na entrada zero do distribuidor. Então nós vamos puxar a entrada de B, B0 para esta ula de 1 bit e A0 para esta primeira ula. Agora o valor de 1 para a segunda ula, 1 de B para a segunda ula. E o valor do 2, que é o terceiro bit, o bit mais significativo para a terceira ula de A0 e também o terceiro bit para a terceira ula. Muito bem. Então temos já 3 ulas. A saída, a saída, a saída, a carry out da primeira ula vai no carry in da segunda ula. O vai 1 entra no vem 1. Aqui também nós temos o carry out vai para o carry in da próxima ula. Nós temos o beneg, o beneg de todas as ulas está interligado. E o carry in da primeira ula vai também no beneg, porque em caso de uma soma, de uma subtração, utilizando a unidade lógica aritmética, usando o somador completo, a gente precisa inverter o valor de B e somar mais 1. Inverte o valor de B, o complemento de 1, mais 1, o complemento de 2. Então a gente vai utilizar também a entrada do beneg, porque toda vez que o beneg for 1, significa que nós estamos fazendo uma subtração e a gente precisa desse valor entrando no primeiro carry in. Então, aqui, beneg. Muito bem. Operação da ula, todas elas devem funcionar da mesma forma. Então, o barramento da operação vai estar interligado. Operação, temos 2 bits, que a nossa ula faz adição, faz comparação lógica end, comparação lógica ou, faz soma e faz subtração. Então essas são as operações que a nossa ula suporta. e a saída da ula nós vamos colocar no distribuidor também de 3 bits. E vamos interligar a saída da ula. Muito bem. A saída, a saída tem que ser de 3 bits. Prontinho. A, B e S. Saindo, faltou só o carry out. É o overflow da nossa ula. Muito bem. Ula de 3 bits montada com 3 ulas de 1 bit. Vamos salvar. Está aqui já no nosso projeto a ula. Vamos então agora criar uma calculadora em octal. Vamos criar uma nova calculadora em octal. novo, salvar como, vamos colocar aqui, dentro de exemplos, calculadora, calculadora em octal. Vamos sobrescrever aquele arquivo, nossa nova calculadora. Fecho essa daqui. Muito bem. Então, nossa calculadora em octal. Vamos deixar aqui nossa versão 1 da calculadora em octal. Vamos importar os projetos que a gente já veio construindo. Então, vamos aqui em carregar projeto, carregar biblioteca, biblioteca do logicim. E nós queremos a biblioteca octal. Aqui nessa biblioteca octal nós temos conversor de octal para binário, que a gente já construiu. Então, aqui nós temos dois conversores de octal para binário. Entrada em octal, saída em binário. Temos aqui o valor 7 e o valor 0. Vamos colocá-lo nessa posição. O bit mais significativo é o 7 e o menos significativo é o 0. Também está na mesma posição. Vamos colocar aqui os dígitos. 1, 2, 4, 8 dígitos. Faço o valor em octal. Deixa eu identificá-los. Esse aqui é o 7. Vou colocar aqui na posição sul. Esse aqui, 6. Todos na posição sul do rótulo. Esse aqui, 6, 5, 4, 4, 3, 2, 1 e o 0. Esse é o primeiro valor, o valor de A. E aqui nós vamos colocar o valor de B. Vamos interligar os botões com o nosso conversor. Nós temos aqui o 0. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. E o 7 em octal. Muito bem. Vamos deletar aqui. Vamos copiar. Colar. Temos dois dígitos. O valor de A e o valor de B já estão passando pelo conversor. Vamos passar aqui saindo o valor de A, saindo o valor de B. Esses valores vão entrar agora numa unidade lógica aritmética de 3 bits. Vamos importar a ULA que a gente acabou de fazer. Logo sim. Lib. ULA. Muito bem. Já temos a ULA aqui. ULA de 3 bits. O rótulo não está aparecendo. Eu vou adicionar o rótulo aqui mesmo. 3 bits. Muito bem. Vou clicar na ULA. Prontinho. Uma ULA de 3 bits. Entrada de A. Entrada de B. A. E B. Muito bem. Agora nós temos aqui o BENEG. E temos a entrada da operação. Essa aqui é o OPERATION. Saída. S. A saída nós vamos submeter a um conversor de OCTAL para display de 7 segmentos. que a gente já construiu também. E aqui por último eu tenho o CARE OUT. A última opção da última ULA. Vamos pegar aqui em entrada e saída, display de 7 segmentos. Muito bem. Temos um display de 7 segmentos aqui. Vamos ligar as entradas. A. B. C. D. E. E. F. E. G. Muito bem. Vamos salvar. Colocar também aqui uma opção para o BENEG. E uma opção para operação. Operação 2 bits. Muito bem. Operação 2 bits. BENEG. Valores de entrada e saída. Deixa eu fechar aqui. Salvar. E abrir novamente. Pronto. Agora já abriu certinho. Deixa eu alterar aqui. Dentro. da LIB ULA. Aqui fica aparecendo. Na ULA de 3 bits. Formação da ULA. Salvar. Prontinho. Exemplos. Calculadora em OCTAL. Agora já aparece a ULA de 3 bits. Muito bem. Então vamos fazer um cálculo aqui. Em OCTAL. Lembrando que a unidade lógica aritmética. Ela possui. 00 é igual a ENG. Lógico. 0, 1. O. E um zero. É soma. Um zero é soma. A nossa unidade de lógica aritmética. Então aqui dentro. Da operação. Seleção da operação. Nós vamos marcar um zero. Porque é uma soma. E quando for subtração. Nós vamos. Colocar o BENEG como um. BENEG. E agora. Sete. Seis. Ela está reconhecendo. Todos os caracteres. Muito bem. Então vamos somar. Está na operação soma. BENEG valendo zero. Então é só soma mesmo. Dois mais três. Dois mais três. Cinco. Nossa calculadora está funcionando. Três mais quatro. Sete. Nossa calculadora está funcionando. Quatro. Quatro mais quatro. Aí nossa calculadora já. Extrapolou. A quantidade de bits. Que podem ser. De caracteres. Em hexadecimal. Que podem ser representados. Quatro mais quatro. Em. O que tal vai dar um zero. Porque vai de zero a sete. O próximo. Dígito é um zero. Para isso. Nós temos então que. Colocar mais um display. De sete segmentos. Para representar esse bit. Que passa. Esse bit extra. Que aparece. Qual é. O indicador que a gente sabe que. Estourou. A quantidade de bits do cálculo. É o carry out. Então quando o carry out é um. E a operação é soma. Nós sabemos que. Ele. Passou. O único. Valor que a gente quer. Ligar. Aqui na nossa calculadora. São das entradas. B. E C. Que são responsáveis. Pela indicação. Do um. Do próximo dígito. Então se a gente somar aqui agora. Nós temos. Quatro. Mais quatro. É igual. A um zero em octal. Quatro. Mais cinco. É igual. A onze em octal. Cinco. Mais cinco. É igual. A um dois. Em octal. Opa. Cinco. Mais cinco. Igual a doze. Seis. Mais seis. Igual a quatorze em octal. Sete. Mais sete. Em octal. Igual. A dezesseis. Muito bem. Então a gente está conseguindo. Representar. A soma. Corretamente. Agora vamos para a subtração. A subtração. Dentro da operação da ULA. A gente continuou marcando um zero. E o Beneg valendo um. Então isso vai indicar uma subtração. Subtração de sete menos cinco. Dá dois. Só que agora ele está indicando um dois. Por quê? Porque é uma subtração. O bit mais significativo na saída aqui da ULA de três bits é um indicando overflow. Esse bit foi ignorado por conta da nossa conversão de complemento de dois. Então eu preciso aqui colocar uma condicional para que esse nosso display só funcione se a operação for soma. Então eu vou colocar uma porta end aqui, simplesinha. Com duas entradas. Então só vai ser verdadeiro se a operação for soma e nós tivermos aqui um esturo de pilha aqui, um overflow. Então eu vou marcar esse overflow para cá. E eu quero somente se for soma. A soma, por padrão aqui no nosso cálculo, é zero. Então eu tenho que negar a segunda entrada aqui. Então vai ficar negada. E agora sim eu consigo identificar quando é uma soma. Vamos lá. Começar de novo aqui. 0, 0, 7 mais 3, 1, 2. 7 mais 1, 1, 0. 7 mais 0, 7. 7 mais 1, 1, 0. Lembrando que a gente está calculando em octal. 7 mais 2, 1, 1. Está funcionando. Agora vamos fazer a subtração. Subtração. Marquei a subtração aqui, mas o valor de entrada aqui não é nada. 0 ainda e 0. Está dando 0. 1 menos 0 é 1. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 3 menos 1, 2. 7 menos 4, 3. 7 menos 5, 2. 7 menos 6, 1. 7 menos 7, 0. 8 menos 1, 1. 8 menos 1, 1. Muito bem. Nossa subtração também está funcionando. Como a nossa calculadora está usando somente a operação de soma da nossa ULA de 3 bits, esse valor aqui é uma constante. Sempre vamos usar a soma, que é um zero na ULA. Então, eu vou colocar aqui uma constante para... Constante. Aqui tem uma constante. Eu vou colocar uma constante de 2 bits. Um zero em decimal é igual a 2. Então, o valor é 2. Então, a representação aqui é em decimal, que a gente coloca da constante. Vou descer essa constante até aqui para facilitar. Vou colocar isso aqui. Muito bem. Então, nossa ULA está com essa constante. E a saída do B negue vai entrar. Vamos inverter isso aqui, só para ficar mais bonitinho. Não. Sim. Então, aqui é B negado. Muito bem. E aqui, nossa calculadora. Será... Deixa eu pegar aqui para escrever. Ferramenta de texto. Soma igual a zero, subtração igual a 1. Então, essas são as opções da nossa calculadora. Vamos chamar isso aqui de opção. Soma é zero, subtração é 1. Vamos testar agora. Zero mais zero, zero. Seis mais um, sete. Seis menos um, cinco. Prontinho. Nossa calculadora. E o que tal? Versão básica. Está funcionando. No futuro, a gente vai fazer uma calculadora com armazenamento dos valores ali no banco de memórias. E poder trabalhar somente com um valor aqui de opção de dígito. Somente sete caracteres aqui. Não precisa repetir essa entrada. Mas, por hora, está ótimo. É isso aí. Bons estudos para vocês. E até mais. Tchau.